Programa Zine Cultural é um oferecimento de André Pavan e Visual Arte E aí galera do Zine, estamos aqui em mais um TVZine e hoje estamos numa festa para relembrar dos velhos, mas não tão velhos, tempos É dia de relembrar de Spice Girls, El-Chan, Dinossauros Barrigudos, do show do Rapa na Academia E também do primeiro e único show dos Mamonas Assassinas Um verdadeiro Woodstock de esforano E ainda Kinder Ovo, Atari, Sonic, Mortal Kombat Hoje é dia de festa aqui no Privilégio, é dia de Babalu 90 no Programa Zine Cultural E você vai conferir comigo e com a Carol tudo o que está rolando aqui de bom Então vem com a gente! P McNamara Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead the crowd are jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See cause that's where the party's at And you find out if you do that I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day Ele é ator, diretor, humorista e hoje apresentador Daqui a pouquinho a galera que tá na Babalu vai conferir uma apresentação especial do Geminho Bernardes, conhece ele né? Pois é, mas antes disso a gente vai dar uma palavrinha com ele pra saber como é que estão os preparativos pra essa apresentação, vamos lá? Geminho Bernardes aqui comigo agora e eu quero começar com uma curiosidade, Geminho É verdade que você foi o primeiro DJ da Front lá em São Mateus Como é que era como andava a famosa Kombi Azul? Olha, eu gostava muito mais daquela época, entendeu? Porque primeiro que era uma grande novidade, né? Era uma danceteria no salão da igreja E depois que a programação musical da casa, da noite era muito mais variada, muito mais rica Era uma época que havia uma grande explosão do rock nacional Uma grande explosão do rock internacional também O rap tava começando E agora eu quero saber que os preparativos da sua apresentação Como é que foi esse convite? Eu fiquei muito honrado com o convite Porque eu não tenho assim uma relação com uma década, né? Eu tenho uma relação com várias décadas Então eu acho que o importante é você viver intensamente o momento que você tá vivendo Eu acho que os anos 90 é uma época muito rica E foi muito gostoso fazer o trabalho de pesquisa Pra preparar o material que eu vou apresentar aqui hoje E o que que Geminho traz dos anos 90 com ele até hoje? Até hoje? Olha, eu tenho muita saudade do Front Eu tenho muita saudade de uma fase do TQ E saudade do Anjo de Fora que tinha uma dinâmica mais efervescente, né? E para uma noite que é cheia de diversão Só podia ter um DJ que é a cara da diversão O pop é aquela música que gruda na cabeça, sabe? E associado aos clipes e videoclipes que passam nas telinhas Fica ainda mais divertido de ver e de dançar, claro Hoje aqui em Juiz de Fora, falar de pop é falar de DJ Vec Como que você se preparou hoje? Como que foi o seu set list? Pensar em anos 90 é lembrar de popero, lembrar de Corona, lembrar de Spicy Girls Assim, não é não popero, mas vem no pop É lembrar de felicidade, eu acho Privilégio, ter uma estrutura fantástica, ter um clima fantástico Não tem lugar melhor na cidade pra fazer uma festa tão fantástica assim Tá, e agora vocês vão curtir o DJ Vec You're all I ever wanted You're all I ever needed Yeah So tell me what to do now Cause I I want you Fernanda, tá curtindo a festa? Tá gostando? Gostando muito, adorei o conceito da festa Antigamente eu não entendia muito bem o pessoal, a loucura que era a festa plug Hoje em dia, com os anos 90, eu consigo entender realmente Remete muitas memórias muito bacanas da década, muito legal É bom, né? Falando em década, fala um momento marcante pra você em 90, tem algum? Ah, eu acho que foi quando o Senna morreu, foi bem marcante Eu tinha 11 anos e eu lembro perfeitamente do enterro passando na TV Foi uma comoção nacional e isso foi uma coisa que eu acho que marcou bastante os anos 90 O momento que mais marcou a minha vida na época dos anos 90 Não tem como não dizer que foram shows do Tupinambáes Que realmente era muito bom, muito bom mesmo Acho que a morte do Senna, né? Pra muita gente é o fato mais relevante na década de 90 Eu vi meu pai chorando pela primeira vez Pra você, Rodrigo? Pô, mais uma das assassinas, né? A música dos caras marcaram a época, com certeza, né? Botafogo campeão em 95 Nossa, eu lembro dessa, eu era pequenininha, não vou um pastor Botafogo campeão em 93 Eu lembro só de 95 Você lembra só de 95, viu? Não sei tão velho assim, não Na área do Atos dos Passos, quando começou a ter aquela perversão Que a galera começou a frequentar Eu acho que o Rio de Fora viveu nesse período Uma época tão marcante Na década de 90 Eu ainda estava ainda naquele tempo Que a gente não podia entrar na fronte de produções, né? Na casa fronte que tinha na época Então, um grande momento foi o dia que eu fui barrado na fronte Essa aí ficou marcada, hein? Ficou marcada mesmo Segurança falando, você não tem idade pra entrar aqui Eu falei, nossa, ninguém merece Os anos 90, pra mim, significam muito, né? Onde tudo começou, né? A gente está aqui hoje, deve-se muito aos anos 90 Depois da inauguração do privilégio Estou vendo a opção de foto sul ali na fronte É, a inauguração do privilégio foi no finalzinho, né? Fala, né? 7 de outubro de 99 Mas a história toda começou 21 de maio de 92 A abertura do fronte do lado ali da igreja de São Mateus Sem dúvida, muito marcante Foi ali que a história começou em Juiz de Fora 94, um show do Skank Quando estava, é, proibido fumar Né? Estava bombado Foi meu primeiro grande show no campo do Tupinambás E aí vieram N shows marcantes do campo do Tupinambás Dois me lembram muito Eu tenho muito carinho Um ficou famoso pelo Show da Lama Foi um show dos Mamonas Assassinas E quem abria era o Rapa Foi o primeiro show do Rapa em Juiz de Fora Ninguém conhecia o Rapa ainda Na verdade nem abriu Porque choveu tanto, tanto, tanto A gente ficou preocupado Não bota a banda principal que eles pagaram por Mamonas E aí o Rapa fechou Foi super bacana, né? Outro Tupinambás bacana pra mim Foi o Gerais Rock Festival Pouca gente foi, umas 2.500 pessoas Mas ali reuniu pela primeira vez em Juiz de Fora Viu essas bandas Foi o segundo show do Rapa em Juiz de Fora Chico Saenz A única vez que se apresentou em Juiz de Fora Planet Ramp Raimundos Patofu E uma banda de Juiz de Fora Chamada Dinossauros Barrigudos Que era fazer um sucesso absurdo Tocou muito no Aeropub Muito bacana Show do Rapa da Academia Acho que nunca mais a Academia permite Que se faça um evento como foi feito ali Tá na memória de muita gente Esse show do Rapa da Academia E aí vai Dei até 7 de outubro de 99 Com a inauguração aqui do Privilégio Criada em 1990 Pelo Marcão e pelo Felipe Que hoje tá lá em Brasília A tráfico de rock chegou nos anos 90 Com muita influência do grunge Lá dos Estados Unidos Hoje eles vão fazer um show Aqui no Café da Mata Que promete ficar pra história Da onde que surgiu o nome Tráfico de rock? Fundamos a banda em 1990 E ali começou o movimento sertanejo Então não tinha lugar pra banda tocar De rock Então a gente falou Pô, a gente tem que arrumar um lugar Aí conseguimos Acabando a sertaneja Aí qual o nome seria? A gente pensou Pô, vamos traficar rock Tinha tudo a ver Aí começamos a traficar rock Aí virou os traficantes, né? Que seria o tráfico de rock Nos anos 90 Vocês arrasaram aqui de fora Foram uma das bandas De maior sucesso O que você pode contar Dessa década assim Que foi um arraso? Ó, eu acho que tinha uma coisa Muito, muito, muito legal Que era o seguinte As bandas, elas tinham Um trabalho próprio E o movimento cultural O movimento das bandas Era muito forte Isso era muito legal mesmo, entendeu? E agora eu tô sabendo De uma história de bastidor Aqui que eu quero confirmar com você Que o pessoal não vai acreditar O Alexandre, é O seu zine Esse mesmo que vocês conhecem É verdade que ele já deu Umas canjas no tráfico de rock? Como assim? Olha, eu vou falar a verdade pra você Alexandre é uma lenda viva do canja Verdade mesmo? É verdade, é verdade É isso aí, Marcão Tráfico de rock Agora você vai conferir o show Tráfico de rock É verdade, é verdade O salvagem das bandas E beistors do canjá O chão está melhor Meu deus terem Tchau, tchau